Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe Guilherme Timbola e vamos para mais uma videoaula de Revit Interiores. O assunto de hoje é um pouquinho diferente, mas você pode aplicar tanto interno quanto externo. A gente vai aprender a desenvolver um ripado aqui num painel de madeira, tá? Mas aí, uma modelagem bem detalhada, um pouquinho mais elaboradinha e texturas de altíssima qualidade. Como a gente dá esse realismo bacana? Vamos lá? Vou pegar a ponta baixa aqui. Vamos pegar esse cortezinho que está aqui na frente, frontal. Vamos começar. O painel vai atingir toda essa área que vocês estão vendo, tá? Então, ele vai permear essa fachada aqui, tá? E a porta também. Então, vamos fazer aí para ficar bacana? Vamos lá. Vou vir aqui em componente, tá? Vou clicar aqui no modelar do local, componentes de gabinete, painel, fachada. Beleza? E aqui tem um porém, tá? Nós vamos dividir isso aqui por partes. Nós podemos fazer isso aqui de duas formas. A gente pode fazer isso aqui com uma varredura ou fazer isso com uma extrusão, tá? Eu prefiro fazer aqui, nesse caso, olhando com mais calma, com uma varredura. Por quê? Vou explicar. Não tem corte nesse sentido, mas pode ser... Eu vou... Até vou cancelar aqui, ó. Nós vamos criar um outro corte. Para facilitar a nossa vida aqui, ó. Criar um cortezinho aqui, tá? Então, vamos lá. De novo, componente, modelar no local, componentes de gabinete, painel ripado, painel fachada. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, varredura, tá? Nós vamos selecionar aqui, ó, definir um plano. Vamos definir o plano de trabalho. Então, vamos selecionar um plano aqui. Vamos selecionar esse plano aqui, ó. Tá? Esse plano atrás aqui. Onde que tá esse painel de vidro? Esse detalhe tá na frente. Esse L aqui, tá? Isso aqui tá atrás. E é o painel que a gente vai desenhar. Tem um ESC. Vou selecionar o caminho do croquis. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Esse é o perfil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora na planta, ó. Vou abrir aquele corte frontal. Você vai ver que vai tá aquele símbolo lá no cantinho. O que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, ó. Até vamos começar mais pra baixo. Porque a gente precisa desenhar o detalhe do ripado antes, tá? Então, eu vou fazer assim. Cliquei em selecionar o perfil e editar o perfil. Esse ripado, ele vai ter mais ou menos aqui. Uns 12 centímetros e meio de altura. E nós vamos botar aqui uns 3 centímetros de espessura, tá? Porque o painel é um pouquinho mais grosso e tal. Tá bom? Então, vou finalizar. Opa! Vou voltar, tá? E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Por que que eu fiz aqui com varredura e não com extrusão? Por causa disso aqui, ó. A gente vai usar arco em concordância. A gente vai suavizar essas arestas aqui, ó. Talvez nem tanto, né? Assim, bem pouquinho. Pra dar um realismo maior. Tá? Então, vai realçar a textura da madeira. Eu vou dar um mirror aqui. E vou usar o TR ou aparar e estender para o canto aqui. E vou suavizar essas arestas, tá? Então, vou finalizar. Vou marcar aqui, ó. Madeira. Tá bom? Parâmetros de madeira. E você vai ver que aqui já foi desenhado nesse cantinho aqui, né? Só que nós temos um probleminha aqui. Por causa da soleira. Então, aqui, esse ripado vai ter que ser um pouquinho menor. Então, o que que a gente vai fazer? Então, aqui, nós vamos ter que pegar esse detalhe e jogar lá embaixo. Tá? Você pode pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma coisa diferente. Vou dar um CO e vou manter essas propriedades acima. Tá bom? E aqui do restante, ó. Eu vou pegar e vou ajustar esse perfil aqui. E vou só diminuir nesse caso aqui. Tá bom? Só vai começar. Tá bom? Olha lá. Ok? O que que vai mudar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, mais ou menos, a gente não vai fazer todo o espaço. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse corte frontal, tá? Vou selecionar essa varredura aqui, ó. E vou alterar o caminho do croquet dela. Vamos passar até aqui, mais ou menos, 1,70. Tá? Beleza? Vamos dar uma olhada de como ficou. Acho que tá um pouquinho demais. Vou botar aqui, 1,60. Tá? Certo? Ok. E aqui agora, ó. Vou copiar esse aqui. Tá? Vou botar em cima dessa varredura de dentro, tá? Vim aqui. Vou ter que alinhar aqui de alguma forma, tá? Então, vou usar só com uma linha de guia aqui. Já vou deletar. Tá? Aqui a gente precisa dividir as duas, ok? A gente precisa dividir. Porque agora, a gente vai ter que copiar isso aqui pra cima, tá? Então, a gente também pode colocar isso na frente da porta, se a gente quiser. Tá? A gente pode utilizar isso aqui na porta. Então, só trazer essa madeira pra trás. Tá? A gente pode revestir. Só tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter bastante cuidado pra não estragar a porta. Então, vou vir aqui. Vou copiar. Vou editar ali o caminho do Kuroki. Tá bom? Então, vou colocar aqui até o final. Certo? Agora, vou selecionar. Vou vir aqui em planta baixa. Olha só. E vou levar lá pra trás. Agora, eu não faço muita ideia no que tá esse detalhe aqui. Na verdade, tá bem por aqui. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui e vou tentar abrir o corte. É, o corte também não vai mostrar porque tá lá atrás. E eu vou fazer, ó. Vou finalizar. 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 E vou trazer esse corte pra dentro da janela pra gente ter certeza do que a gente tá fazendo. Tá bom? Então, aqui. Clicar. E tá no local. Vou colocar aqui, ó. Tá? Beleza? Então, agora, olha só o que a gente vai fazer. Vou vir aqui. Ó, eu vou copiando, tá? Então, eu vou dar um CO. Vou marcar a opção múltiplo. E vou vindo aqui, ó. Tá? Cuidado sempre pra marcar a aresta certinha, tá bom? Tenha sempre esse cuidado. Ó, tá vendo que sumiu aqui basicamente a aresta? Normal. Hum, sumiu. Vou pegar aqui de novo. CO. No caso aqui, ó. Quando dá a diferença, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, agora, e a gente vai deixar mais ou menos assim. A gente pode editar aqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o que a gente vai fazer. Pera aí. Vai pegar aqui e vai editar esse perfil aqui. Tá? Voltar lá na planta. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou reajustar aqui, ó. Tá? Ok? Ó, reajustei lá e vou continuar aqui acima. O que vai acontecer agora, ó? Nós vamos ter que pegar aqui e duplicar aqui, ó. Um pouquinho mais complexo, mas não tem problema. Assim, ó. Nós vamos trazer aqui pra cima. E nós vamos trazer neste nível aqui, ó. O detalhe. Tá? Então, nós vamos deixar mais ou menos assim, ó. Pra ter essa noção de profundidade. Tá bom? Que aí vai ficar bem bacana. Certo? Então, fica... Fica interessante. Pode deixar, não tem problema ficar com esse detalhezinho aqui. Não tem problema. Tá? Vamos lá. Agora, a gente vai copiar. Tá? Vamos editar aqui o perfil. Ó, do caminho do croquis. Certo? E vamos colocar assim. Tá? Aqui, ó. Eu vou ter que dar um move agora. Tá? Fica legal. E a gente vai ter que dar um CO de novo lá. Aquele copiário. E vamos continuando. Tá? Pessoal, aqui teria que recortar ali atrás. Eu vou deixar, senão vai ficar muito longa a nossa aula aqui. Tá? Mas o certo é recortar lá atrás. Tá? O certo é pegar aqui, ó. E já ajustar. Tá bom? Ó, esse aqui eu não vou ajustar. Mas esse aqui eu vou ajustar. Quer ver? Só pra vocês entenderem aqui. Eu vou fazer um, tá? Vou fazer um pouquinho mais simplificado. Senão a aula fica muito longa. Tá? E aí vocês cansam de assistir o Felipe aqui falando pra vocês. Tá bom? Então, vou selecionar aqui. Vou dar um CO. Beleza? Então, ó. Entendeu? Dividiu, né? Aqui, é interessante até a gente deixar assim. Por quê? Porque agora dá a sequência final do negócio. Até pra dar uma unidade maior. Pessoal, uma coisa que você começa a descobrir quando você projeta assim, são alguns detalhes aqui. Por exemplo, tá? Pensa comigo. Percebeu que a fixação do guarda-corpo vai ter que ser depois do painel de madeira? Pensa nisso também. Olha lá. Foi colocado, tá bom? Então, ó. Nós temos a paginação inteira aqui. Tá bom? Ó. Toda ela tem o parâmetro de madeira. Ah, aqui teria que continuar aqui, ó. Colocando, ó. Eu não coloquei lá. Tá? Como é que a gente faz aqui pra ficar certinho lá? A gente vai fazer assim, ó. Vem aqui. Finalizar. Tá? A gente vai trazer esse corte aqui pra dentro. Tá bom? Ó, a gente vai vir aqui. Ó, tá lá dentro e a gente consegue visualizar. O que que eu vou fazer? Vou dar um copy aqui, ó. Selecionar essa aqui. Trazer pra cá. E aumentar a linha do caminho do croquis. Ok? Ó. Eu acho que de alguma forma ele vai alinhar. Eu acho que alinhou. Ok? E aí damos CO aqui, tá? Copiamos aqui. Aqui é o mesmo esquema, pessoal. Eu não vou alterar aqui agora, tá? Mas ajustem esses detalhezinhos aqui pra recortar. Tá bom? Quando vai recortar. Aqui que era mais importante, que era visível. Tá bom? Então ajusta isso aqui certo, senão vai ficar errado. Tá? Eu mostrei aqui uma vez como que faz. Beleza. Vamos lá. Então eu apliquei aqui, né? Então agora vamos aplicar materiais. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui no... Pera aí. Olha lá, pessoal. Encontrei alguns detalhes aqui. Mais brise, né? Pareceu. Vamos botar aqui madeira na fachada. Acho que vai ficar mais... Olha, pessoal. É nessa linha aqui. Nessa linha aqui. Isso aqui é uma render, né? Aqui também é uma render. Olha lá. Detalhe bacana. Ficou bem legal. Parabéns aos profissionais aí que fizeram. Tá bem lindo esses detalhes aqui. Aqui, ó. Aqui é um projeto executado, tá? Talvez essa madeira não é tão... Não ficou no detalhe. Bom, não vou falar. Eu não gostei muito da forma total. Achei meio confuso, mas tudo bem. Mas, mesmo assim, tá com um ótimo acabamento. Vamos lá. Então vamos editar tipo. Madeira. Pessoal, aqui geralmente é normal ele dar uma travadinha, tá? Normal. Só aumentar aqui. Vamos criar um novo material aqui. Madeira. Madeira. Painel. Ok. Utilizar a parede de renderização. Vamos substituir aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, agora vocês vão me pegar aqui, tá? Agora eu vou ter que ir mais pelo aspecto do que por qualquer outra coisa. Vamos ver se vai ficar legal por lá. Vamos ver. Talvez... É, mas acho que não. Muito forte. Pessoal, eu vou ter que colocar aqui alguma... Eu gosto de deixar as próprias texturas do Revit. A gente pode importar, tá? Vamos fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Vamos pesquisar aqui. Madeira para revestir fachada. Tá. É, não vai chegar. Bom, eu não vou... Não vou tomar tanto tempo de vocês. Vamos ver esse material aqui se ficou bom ou se ficou ruim. Senão a gente importa qualquer coisa aí. Vamos ver. Eu acho que não vai ficar legal. Vamos ver. É, até ficou, porém... O que que acontece? É só rotacionar a textura aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar essa textura rotacionada. Vamos dar uma olhadinha. Ficou bem realista, na verdade. Vamos ver. Olha lá, pessoal. Aí não ficou tão legal. Por quê? Por causa da questão homogênea dela. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui nos meus materiais. Vamos tentar outra textura, tá? Vamos vir aqui. Meu apoio de trabalho. Texturas baixadas. Vamos procurar um pouquinho aqui de madeira que a gente poderia utilizar aí. Deixa eu carregar um pouquinho. Vou esperar carregar um pouquinho aqui. Olha, pessoal. Essa aqui tá bem bacana. Se a gente conseguisse manipular ela... Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque eu acho que essa aqui ia ficar bem legal lá. Ficou bem bacana. O problema é a largura dela, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se a gente conseguir aumentar um pouquinho a largura... Vou botar aqui 1.70. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ficou legal. Agora é só a questão de ajustar esse posicionamento. Ficou bem bacana, né? Vamos pegar aqui no eixo X. Vamos botar aqui 1.50. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, pessoal. Ficou perfeita a textura. Olha que bacana. Imagina você renderizando o projeto aqui. Que bacana que ficaria, né? Tem esse detalhe aqui, ó. O problema tá nesse detalhe aqui acima. Mas... Também... Não vejo tanto... Não vejo... Não tá interferindo tanto. A gente pode ajustar, tá? Eu acho que ficou bacana porque dá essa sensação de continuidade que tá aqui embaixo. Eu gostei. Não achei ruim. Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Olha as arestas. Fazendo a aresta certinha. Aqui você tem que colocar, aplicar uma soleira de granito, tá? Tem que aplicar uma soleira de granito aqui. Pra ficar legal. Olha que nível que tá esse painel. Olha que bacana, pessoal. Perceba que a união da modelagem... É a união da modelagem com uma baita de uma textura, tá? Pessoal, tem gente que vai me criticar demais por isso. Mas, assim, ó... Às vezes é mais importante a imagem, tá? Lógico, pessoal. Aplique materiais o máximo possível, mais próximo, tá? Do material... Na verdade, especifique e coloque o material que é, tipo, porcelanato e tal. Coloque a textura que é pra não criar outra... Pra não gerar essa falta... Criar expectativas, né? E ter outra coisa depois. Porém, aqui, pessoal, a madeira, ela oscila demais. Lógico, pessoal. Pesquise melhor. O que você deve melhorar do que eu fiz aqui? Procurar especificar e procurar a textura de uma madeira que você vai especificar no projeto, tá? Uma madeira específica pra esse tipo de detalhe. Se você vai fazer só uma maquete eletrônica, beleza. Fantástico. Mas eu acho que é importante você ir além em relação a esses detalhes. Mas eu acho que tá super válido. Eu acho que ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo esse ripado. Ficou um realismo bem bacana aí. Ficou bem detalhado. Valoriza a forma da tua fachada. Enfim, né? Acho que fica bem bacana. Beleza? Pessoal, se você quer... Amigos, se vocês querem otimizar seus projetos de Revit na área de interiores, como a gente desenvolveu nessa videoaula, eu criei um curso completo de interiores do início ao fim pra você aprender a aplicar as ferramentas de Revit nos seus projetos. Aqui, o que é muito legal é o seguinte. Nós criamos desde as configurações iniciais de importação do AutoCAD, construção de paredes, colunas, ensinando portas, janelas, painéis, cortinas, vigamentos. Aqui é legal também que eu fiz painel de vidros. Também como você criar portas bem focadas pro mercado nacional, soleiras de granito, piso de forma costurada, né? Dar realismo pras imagens e o projeto ficar bacana. O módulo inteiro de modelagem de cozinha. Então, se você quer aprender as mais diversas modelagens de marcenaria de uma forma completa, se você quer aprender a modelar mobiliário em Revit, você deve adquirir esse curso. Tem um módulo inteiro de materiais. Então, você tem aqui seis aulas super completas com todos os tipos de materiais e como manipular essas escalas. Como criar rodapés, escadas, guarda-corpo. Como criar forros de gesso, né? Sanca, rasgo. Os detalhes do gesso comum. Como colocar famílias, pessoal. Aplicar famílias é um dos maiores assuntos do Revit interiores. Então, tem mais de duas horas só dedicadas pra isso. São mais de 40 aulas, 12 horas de aula. Como importar, como manipular, como criar, como aplicar no projeto. Enfim, o módulo inteiro de iluminação. Todos os tipos de iluminação. Fita de LED, embutida, dicroica, lustre. Como embutir a iluminação no móvel, no gesso. Abertura de câmeras. Como criar as câmeras, pra não distorcer as câmeras. Que isso é uma dificuldade de todos. E eu percebo de gente experiente em Revit também. Inserindo decalque. Configurações de renderização. Configurações de desenho técnico. Então, layout do imobiliário. Comando de ambiente. Cotas, elevações e vistas. Plantas de forro do gesso. Plantas de forro da iluminação. Várias aulas de detalhamento imobiliário. Criando uma plancha paramétrica. Como gerar um PDF. E aí, acompanhando o template. Um arquivo de planta de CAD. Se você quer se basear aqui. Ou quer aplicar direto no seu projeto. Beleza? Tá sendo sucesso, pessoal. Tem uma galera que tá indo muito bem aqui. Tá? Tá indo muito bem aqui. E vale super a pena. Pessoal. Aqui, mostrando um pouquinho mais pra vocês. Do pacote número 2. Tá? O pacote número 2 é um pacote totalmente exclusivo. Que eu desenvolvi todos os blocos aqui. Com móveis, marcenaria e com urbanização. Pra você utilizar nos projetos. Eu vou só botar aqui, ó. Pra você em ícones extra grandes. Pra você visualizar um pouco melhor as famílias. Olha quanta coisa bacana tem aqui. Tá? Realmente tá fazendo diferença no trabalho dos nossos alunos aí. Tá sendo sucesso. Tanto esse pacote, quanto o pacote número 1. Tem um review completo aqui no canal. Sobre as bibliotecas, tá? Completinho. Entre e assiste. Pessoal, também eu tenho o pacote número 1 aqui. Que é um sucesso. Tá? São mais de 2.300 blocos. Essa aqui é uma das pastas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ícones maiores. Pra vocês visualizarem melhor. Tem muita coisa bacana, tá? Blocos recorrentes pra vocês também. Tá? Tem meu lançamento também. 50 blocos de Revit. Pra quem quer realmente aprender. Eu vou botar aqui, ó. Ícones extra grandes. Aí é decoração de nível muito alto. Tá? Totalmente modelado em Revit. Tem algumas coisinhas importadinhas aqui de vegetação. Mas também tá bem bacana. Tá? Alta qualidade. Beleza? Tem o pacote 10 projetos também. Se você tiver interesse em adquirir aqui, ó. Pacote 10 projetos. Beleza? Então, pessoal. Quero agradecer a vocês. Aplica essas dicas aqui. Um abraço. E até mais.